Deixa eu fazer uma pergunta pra você que é modelo. Você acha que tem que entender alguma coisa de fotografia? A resposta vem daqui a pouquinho, porque eu tô desconfiado que você ainda não se inscreveu no canal da Ecos. Então vai aqui embaixo, se inscreve, porque, olha, tem tanto conteúdo novo chegando por aí. Ah, e ativa o sininho das notificações, porque eu te garanto que você não vai querer perder as novidades aqui do canal. Oi, tudo bom? Eu sou o Diego e quero bater um papo com você que é ou está estudando pra se tornar modelo. Estudos sobre passarela, postura, olhares, expressões e poses com certeza já fazem parte do seu cotidiano, né? Mas que tal você começar a entender um pouco de fotografia? É isso mesmo. Eu considero esse conhecimento importantíssimo pra todos os modelos. Eu não tô dizendo que você tem que aprender a fotografar. Só se você quiser, claro. Mas conhecimentos básicos sobre luz, ângulo e enquadramento são importantes pra que um ensaio fotográfico fique perfeito. Calma que eu vou explicar na prática onde cada conhecimento pode ajudar no seu desenvolvimento. E quem vai me auxiliar nisso é a Nath Marinho, que além de ser uma modelo extraordinária, é um amorzinho de pessoa. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição desse vídeo. Segue ela. Ela também aparece no vídeo que gravamos lá com o pessoal da FG Model. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card. E aí, vamos ver então esse conhecimento na prática? E aí, Nath, tá preparada? Super! Bora lá então? Bora! O enquadramento da câmera vai ser o mais centralizado possível. Então, você modelo, sempre procure o centro do set. A câmera no estúdio vai ficar reta na maior parte do tempo. O máximo que ela vai se mover ali é pra cima ou pra baixo. Ah, e uma dica pra ficar mais fácil de se posicionar no lugar certo, é só você ver onde o fotógrafo está com a câmera e usar como referência. Se você estiver na mesma linha que a câmera, você com certeza está no lugar certo. Boa, Nath! Outra informação importante pra você guardar é que quanto mais afastada a modelo estiver do fundo, maiores as chances de vazar as laterais do fundo infinito. Isso porque o fotógrafo também vai ter que afastar, vai ter que dar uns passos pra trás pra acertar o enquadramento. Mas então, por que a gente afasta a modelo do fundo infinito? Você sabe, Nath? Não! Os motivos são vários, mas geralmente a gente traz a modelo e as luzes mais pra frente quando queremos deixar o fundo infinito mais escuro, né? Porque a luz fica mais afastada. Ou até mesmo evitar aquelas sombras projetadas. Aí, no meio do chute, a modelo resolve fazer cenas agachadas. Pode, claro. Mas saiba distribuir o corpo pelo set. Se você agachar assim, o fotógrafo vai ter que angular a câmera e fatalmente a lateral ali do set vai aparecer na cena, vai vazar na cena, como a gente fala. Além disso, pode haver diferença na iluminação, mas a gente vai falar disso daí mais pra frente. Antes da gente continuar, eu vou dar uma breve explicação de uma característica da lente bem importante aqui. O ângulo de visão. Assim como o nosso olho, o olho humano, quanto mais afastadas as coisas estiverem da lente, maior vai ser o ângulo de visão. Ou seja, mais coisas vão entrar ali no enquadramento. Tem lentes que possuem um ângulo de visão maior que outras, mas todas seguem o mesmo princípio. Em resumo, o que estiver mais próximo da câmera, ou seja, o modelo, vai ficar maior. E o que estiver mais afastado, vai ficar menor, que é o fundo infinito. Agora que você já sabe disso, a Nath vai mostrar o jeito certo de distribuir o corpo pelo set. Viu como mesmo nessa pose, ela está centralizada? Então pense nisso na hora de fazer uma cena agachada. Não precisa ter pressa. O importante é você se posicionar de forma correta. Pode ser também que, como nessa cena, o corpo da modelo, ele se distribui mais nas laterais, ou seja, ele se expande de forma mais horizontal, o fotógrafo te peça para se aproximar mais ali do fundo. Mas, de qualquer forma, espere que ele te peça para fazer isso. Afinal, isso pode implicar também em ajustes no set de iluminação. Tá vendo como esse vídeo está ficando bacana? Se eu fosse você, já aproveitava para deixar o seu like aqui embaixo. Não tem problema não, a gente espera. Vai lá que está tudo certo. E aí, Nath? Você acha que já deu tempo de deixar o like aqui embaixo? Acho que já, né? Vamos continuar, então? Bora! Sabe qual é a função da luz na fotografia? Iluminar a cena, ok. Mas, além disso, ela tem a função de criar o clima, a atmosfera da cena. Por isso que o fotógrafo tem tanto cuidado na hora de posicionar os tripés de iluminação e também ajustar a intensidade de luz que vai chegar até a modelo. E a forma como você pode contribuir nesse aspecto é até que simples. Basta respeitar a marcação. Claro que nem sempre essa marcação é visível. Aliás, na maioria das vezes, ela é imaginária. Então, novamente, você vai ter que usar a sua noção de espaço para se manter no mesmo lugar durante o chute. Ó, mas calma, isso não significa que você precisa congelar e permanecer ali milimetricamente no mesmo lugar. Inclusive, se você fizer isso, ficar ali travado ou travada, tem grandes chances da fotografia ficar uma b****. Existe uma margem de espaço considerável ali para você se movimentar e fazer uma variação de poses. Só toma cuidado, porque conforme você vai mudando de pose, acaba andando para trás ou para frente. E isso faz com que a luz chegue com intensidades diferentes até você. E também, dependendo da pose que você for expressar, vai acabar tendo que fazer uma compensação. Ou melhor dizendo, uma redistribuição do corpo ali no set. Isso é necessário, porque o ponto de partida para ajustar a iluminação é o rosto e o tronco. Eles são peças-chave e devem estar com a iluminação o mais correta possível. Vou dar um exemplo. De uma cena mais encolhida, você muda para a famosa cena da caminhada. Dependendo de para onde você der o passo, o seu rosto e tronco ficarão mais perto ou mais longe da luz. Se você ficar mais perto, pode haver o que chamamos de estouro de luz, ou superexposição. Fica aquele brancão, sabe? Se ficar mais longe, pode ficar escuro, ou seja, sub-exposição. Fica aquele brancão, sabe? Fica aquele brancão, sabe? Fica aquele brancão, sabe? Aqui vão algumas dicas adicionais que vão fazer com que vários fotógrafos amem fotografar você. Primeiro, na verdade, não é uma dica, é uma explicação. Você sabe o que é set? Que a gente fala tanto do set? Sete é a configuração do local onde serão feitas as fotografias, ou até mesmo uma gravação, né? Quem nunca ouviu falar de set de filmagem? Um set pode ser dentro de um estúdio ou em externa. Pode ser algo bem simples, onde contém apenas um fundo interessante, também conhecido como segundo plano ou background, ou algo mais elaborado, com cenários, iluminação e objetos de cena. No set que estamos utilizando nesse vídeo, contém um fundo infinito, uma fonte de luz, ou seja, um flash, e está montado dentro de um estúdio, no caso, o estúdio da Echoes. Segunda dica, pode haver mais fontes de luz espalhadas pelo set, cada uma com uma função, mas haverá uma que será a sua luz principal, aquela que te ilumina. E é muito importante que você saiba qual é. Então, assim que você pisar no set, pergunta para o fotógrafo qual que é a minha luz principal. Uma vez que você saiba qual é, lembre-se de nunca ficar contra ela, a não ser que o fotógrafo peça para que você faça isso. E olha, eu vou te falar, viu, o quanto que eu tenho que corrigir aqui, né? Eu falo, ó, a sua luz principal é essa, e às vezes a modelo vira ao contrário, toda hora tem que falar, ó, vira para a luz, vira para a luz. Senão, o que acontece? Você ficar contra a luz principal ilumina a sua nuca. E a sua nuca não é interessante, né? A gente quer o seu rostinho iluminado. Além da posição do seu rosto e corpo, você também deve prestar atenção na posição do seu braço em relação à luz principal. Quando o fotógrafo te pedir para levar um braço ou mão próximo ao rosto, ou seja, aquela pose que você faz assim, ó, sempre faça isso de forma a não tampar a luz. De preferência, use o braço ou mão opostos à luz principal. Ou seja, se a luz está à sua direita, use o braço esquerdo para fazer a pose. Terceira dica. Lembra que eu falei que agachar durante a cena poderia afetar também na iluminação? Isso acontece porque a luz está ajustada para ficar mais próxima do seu rosto. Quando você faz poses agachadas, também é necessário diminuir a altura do tripé que sustenta a luz. Então, quando for fazer o seu repertório de poses, faz uma sequência em pé e avise o fotógrafo que irá fazer uma sequência de poses agachada. Só não fica mudando toda hora porque o fotógrafo vai acabar ficando bem puto com você e com certeza ele não vai ficar baixando e levantando a luz a todo momento. Tudo o que foi falado aqui é para ajudar o seu ensaio fotográfico a ter uma fluidez melhor e evitar que se perca tempo com correções desnecessárias. Mas lembre-se, devem sempre prevalecer as instruções e direções do fotógrafo que está fazendo o seu chute. Mesmo que ele faça ou peça algo que vai contra o que eu falei aqui, não se preocupe. Ele deve saber o que está fazendo. Gostou dessas dicas? Ainda ficou alguma dúvida? Bom, você é a melhor pessoa para nos ajudar a melhorar e trazer conteúdos mais relevantes aqui para o canal. E sabe como fazer isso? Deixando seu comentário aqui embaixo. E aí, acha que são muitas regrinhas? É por isso que eu tenho o maior respeito pela profissão de modelo. Não basta ter aparência. Tem muito estudo, esforço e dedicação envolvidos. Bom, e quanto a nós aqui, adoramos receber modelos aqui no estúdio. Por isso, a Eccles tem condições especiais para new faces que precisam criar o seu primeiro material e também para modelos experientes que querem renovar o portfólio. Para você saber mais sobre como fazer o seu material de modelo aqui na Eccles, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. É o primeiro link aqui da descrição. Então, para quem está começando nessa carreira, tenha muita paciência e determinação. E para todos os demais... Não se deixe de fotografar.